Minha reunião aqui no Palácio, juntamente com o nosso presidente da Federação, Lede Nauro, o nosso presidente da Colônia Z12, Tartarugal, o nosso coronel Alberto, coordenador da Defesa Civil Municipal, justamente tratando com os demais presidentes de Colônia, do Estado todo, com o governador Lésbio, com o ministro Valdez, o secretário Paulo, o meu colega Carlos Sampaio, para as tratativas agora, depois que decretamos a emergência em Tartarugal, para também chegar aos benefícios na ponta, não só para os pescadores, que é um assunto específico aqui, mas também para os agricultores e para aqueles que estão precisando desse apoio do nosso gestão pública. Fez com que pescadores, agricultores, prefeituras nos procurassem para que tomássemos juntos medidas para enfrentar esse período que vai acontecer. O governo federal mobilizado com suas instituições. As próximas medidas providórias, elas sejam mais maleáveis, para que a gente possa, em cada tempo, poder fazer as inclusões dos estados. A gente não pode esperar para, vamos ver se na outra semana, daqui a 15, 20 dias, porque já está batendo na porta, já temos gente sem água, já tem pescador que não está indo pescar, o agricultor que está perdendo a sua produção, então a gente tem que ir buscar resolver. Então, agradecer, no nome do presidente Lédinaldo, a parceria que a gente tem com a colônia de Tartarugal, por passar as informações, que a gente nos subsidia, para fazermos a parte burocrática, né, Lédinaldo, que precisamos disso também, a gente é cobrado por isso. Então, a colônia tem atendido a gente nas reivindicações, já passamos para a nossa defesa civil, que agora já está colocando esse sistema, e já, se Deus quiser, nos próximos dias, ele está chegando benefícios para os nossos pescadores em Tartarugal. Então, eu queria parabenizar vocês por essa parceria junto conosco lá. Ok? Eu que agradeço, prefeito Bruno Mineiro, por se fazer presente aqui nessa reunião aqui com o governador, o ministro Valdez, e isso mostra a importância que você conduz o município de Tartarugalzinho, e falar aos nossos pescadores que nós estamos aqui empenhados, né, logicamente, em buscar ajuda humanitária, para vocês pescadores, agricultores e povo, a comunidade geral em Tartarugalzinho, mas também, ainda buscando, além disso, tentar antecipar o seguro-defesa, e quem sabe, né, editar uma nova medida provisória que os pescadores possam vir ser contemplados. Quero agradecer, prefeito, pela presença, ministro Valdez Rocha, e ao Flácio Luiz, pelo desempenho em ajudar os pescadores, tanto Tartarugalzinho, quanto o estado da Amapá, presidente da federação, nossos agradecimentos, lhe prefeito. Obrigado. Obrigado, querido. Vamos juntos aí para melhorar a vida dos nossos pescadores aí. Obrigado.